Um comandante dinamarquês falou pra mim que, na verdade, ele pediu o segredo, não pra eu contar pra ninguém, mas que as mulheres são oficiais, às vezes, melhores do que os homens. Porque a gente tem que trabalhar muito mais pra provar que a gente é capaz. O número de mulheres tá aumentando cada vez mais. Antigamente, era muito difícil você ver. Dizem que tem algumas embarcações que ainda tem umas pessoas mais, já da época da antiga, que ainda ficam meio com uma certa dificuldade de conviver ali, de receber ordem ou de trabalhar com uma mulher. Mas agora tá aumentando bastante. Em 2008, quando se formaram, eram 180 alunos e por volta de 60 já eram mulheres. E agora já tá aumentando, esse número vem aumentando cada vez mais. E a gente tá tomando o nosso espaço e tá mostrando que o que os homens conseguem fazer, a gente consegue também. E aí Amém.